Olá pessoal, acho que estou preparando meu almoço aqui. Estou assando a carne aqui no forno. Vou colocar a cebolinha para fazer o arroz. Vou picar um desse de alho aqui também para poder pôr ali no óleo, já está quente ali. Estou fazendo também uma maionese ali, está saindo já os legumes, já vou preparar. Estou assando a carninha no forno, vou fazer o arroz aqui, o arroz tem que ser quentinho, bem fresquinho. E vocês pessoal, o que estou fazendo de almoço hoje? O arroz, o arroz né, a panela já está muito quente aqui. Eu vou pegar uma, até mais um pouquinho de cebola aqui com o forno do vinalhote. Esse hoje é churrasco, então vamos fazer tudo direitinho né, combinando com o churrasquinho. E aí é que eu venho, vou cortar uma cebolinha aqui com o vinagrete. Já botei a tomate, eu vou fazer pouco vinagrete, só com a tomate só. E o vinagrete aqui é só eu como. O pessoal aqui não gosta muito de salada. Olha aqui, olha aqui, não pode queimar. Aí aqui eu vou pegar o arroz aqui ó. Vou pegar o arroz aqui. Aí aqui vem com sal. Um pouquinho de sal. Aqui o arroz. O arroz já deu na válvula. O arroz já deu na válvula. O arroz já deu na válvula. Eu gosto de lavar cedo na válvula. Aí aqui eu tenho, vou coar. A batatinha e a cenoura. Deixar esfriando um pouquinho ali para poder descascar os ovos. Aí aqui depois eu vou ver se tem um pouquinho de cheiro verde. Pra mim que falta esse vinagrete. Trouxe escuro. Ótimo! Tá bom aqui. Tá bem quente. Meu Deus. Vou tirar com colher. Trouxe escuro. Tem gente que põe o, como é que fala? A água feita, esse arroz aqui ele é muito bom, ele é bem soltinho, aí agora eu vou lixar aqui, depois eu tempero essa salada aí, o vinagreide, essa eu vou trocar os ovos, vou temperar aqui que a vasilha é grande, aí depois eu ponho outra vasilha. Aqui é o ovo, acho que eu deixei uma de cima, né, do telefone aqui, deixa mais aqui. Gente, o que vocês estão fazendo de comida hoje, de almoço. Aí é o que eu venho com essa faca aqui, ó, coloco um solo. Eu faço pouquinho, porque aqui, as pessoas não gostam muito assim de salada, sabe? Deixa eu pegar a maioneta aqui. Deixa eu pegar a maioneta aqui. Deixa eu pegar a maioneta aqui. Não, deixa eu pegar a maioneta aqui. Vou pegar a maioneta aqui. Vou pegar a maioneta aqui. Vou pegar a maioneta aqui. Aí eu coloco um pouquinho antes aqui, a maioneta aqui. E aqui, vendo? Já tem sal, já. Lá fora tem motor, esqueci. Isso aqui eu gosto de guardar porque é azul, pra guardar tempero, ou guardar óleo, é usado, sabe? Eu coloco um pouquinho só de mostarda. Eu já coloco a maionese, já o tanto que vai usar aqui, sabe? Não tá colocando a colher ali dentro. Eu vou pôr aqui mesmo. Tem uma vasilhinha aqui. Eu ponho pra gelar isso aqui. Vou gelar aqui no pouquinho ali. Enquanto isso vai temperar a minha... Mesmo ali. É, ficou gostado, hein? É isso. Pegar. Vou tampar aqui. E aqui eu pego... Aí. Eu vou pegar um pouquinho de sal aqui, ó. Pra temperar o vinho na greche. Eu vou ter que ir lá fora pra ele poder... Aproveitar também e vou desligar o motor ali fora. Primeiro eu vou pegar a verdura aqui. Mas tem cheiro verde aqui pra me pôr ali. Pra ficar bonitinho, né? Eu gosto. Tem um monte de cheiro verde. Um monte de cheiro verde. E aqui, pessoal, tá assim o tempo. Muita roupa no varal. E aqui, ó. Venho na minha hortinha, pegou a salsinha, ó. Tem que tá arrumado aqui, sabe? Tá bem bagunçado. Amanhã, se... Não tiver chovendo, eu vou limpar esse aqui. E aqui ninguém sabe, sabe? Tem que aproveitar quando tá... Sem chuva. Aí, agora eu vou lá... Vou desligar aqui o motor. Será pra mim ter desligado. Faz tempo que tá ligado aqui pra água. Vai cheir as caixas. E eu tô pretendendo, sabe? Depois do almoço... Tomar um banho de piscina. Só que é assim. Tá abafado, sabe? E eu... Espero que eu tô tentando fazer o almoço. Não chove. Os meus pequenos estão na janela olhando a mamãe dela. O meu pequeno. Olha, gente. Olha só. Fica todo mundo curando a mamãe na janela. Aqui, ó. Olha só. É... Que vontade de ver a mamãe. Aqui eu pego... Vou lavar... Essa aqui, ó. Vou lavar bem lavadinha. E... A polvo de vinagre. E... A polvo de vinagre. A polvo de vinagre. Aqui, ó. O que é isso, Nick? Acontece, hein? É um pico bem picadinho. Aqui, ó. Deixa eu pegar mais aqui. Aqui, ó. Acho que tá desde as sete horas da manhã. Que a copela tá assando ali. Aí, eu coloquei... É... Como é que fala? Só o grosso. E... Como é que fala? Deixa eu ver como mesmo. E aí, hein? Batei um alho líquido. Batei um alho. E joguei em cima dela. Vai dar um cheiro aqui. Meu Deus. E aí, ó. 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 E aí eu vou aproveitar aqui o fogo também tá ligado ali ó, eu compro esse amendoim aqui ó, e o fogo vai sovar no forno né, aí eu ponho um pouquinho de sal e um pouquinho de madeira, tá bem gostoso, acabei de trocar no sal, eu vou tirar já a carne, aí ó, pega aqui, aqui eu coloco o vinagrinho, no vinagre, coloco vinagre e limão. Esse cachorrinho misturou de limão. E aí, eu tô vimperado na salada. E aí, eu tô vimperado na salada. o vinagrete. Estava arrumando aqui a mesa. 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 O que é isso? 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 Já vou arrumando aqui a mesa. O que é isso? 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 A gente não morrou isso aqui. Mas está bom já. Espera só se entra mais um pouquinho. A bacinha foi pequena. Deveria de ter feito. Não vai dobrar. Olha só pessoal como é que está. A costela. Ela tá saindo já. Olha. Vocês estão vendo? Já tá recheadinha. Já coloquei o amendoim ali. E, meu amor, é isso, gente. É o arrozinho que eu vou mostrar pra vocês. A maionese também já vou montar ali. Deixa eu montar a minha mesa aqui. Ai, já desligo. Deixa eu montar a minha mesa aqui. Deixa eu montar. E aqui, ó. Agora, a minha mesa vai passar lá. Não falta só com a estrela, né? Aí, se eu não fosse ir, eu fui fumar. Foi bem mais forte, né? Meu Deus. Ficou assim, ó. Tô vendo, ó. Meu almoço. É... Maionese, vinagreta, arroz. E a carne eu vou tirar agora do forno. Tchau, gente, ó. Tchau.